salve salve galerinha br na videoaula de hoje vamos fazer um transmissor super super mesmo simples e super funcional também com um ci smd 555 vamos tentar dar um foco pra vocês aqui o ne555 mas pode ser qualquer outro ci 555 também esse ci aqui é um ci oscilador utilizado em centenas em centenas mesmo sem brincadeira de projetos desde taser cerca elétrica detector de metal e também é controle remoto até em transmissores aí fm e am também é um projetinho muito simples eu já estou aqui com a minha plaquinha feita uma placa também muito simples aí que é feito de forma caseira é nem meia dúzia de componentes não vai o projetinho que eu vou estar disponibilizando pra você está aqui na tela do meu computador vou estar deixando ele disponível para download no link abaixo do mega é é só você clicar aí na setinha aí ele vai descer o link aí do download é sempre deixo aí os projetos o plados é para download pra vocês para eventuais dúvidas e esse projetinho aí todos os projetos que eu faço aí são full hd uma imagem de 1920 por 1080 pixel para você é abrir em altas resoluções está estudando ele também está tentando é desenvolver esse projeto então é como um projeto ali então prevê um 6555 um resistor de 1k um resistor de 470 r ohms um capacitor cerâmico de 10 pico farid e até 47 pico farid e aqui é entrada então de áudio input pode ser um peso que eu vou mostrar pra vocês que a gente quer um entrada auxiliar ao p2 no projeto prevê só o peso aqui mas é a gente vai tentando depois fazer aí com o p2 é é para funcionar também e antena sai então número 3 aqui pessoal o projetinho tá aí eu já também deixei discriminado já fiz desenho aqui deixando ele discriminado como que é a numeração dele então começa do 145 até oito em cima a contagem assim você vai precisar então numa fonte uma bateria 9 volts é um projetinho super simples mesmo até uma criança consegue fazer agora a gente vai então soldar aqui o peso pessoal é esse daqui uma espécie de alto-falanchinho é na realidade é como se fosse um capacitor é utilizado aí é para gerar som é muito utilizado em circuitos é chineses né é utilizado para gerar sons aí bips um capacitor cerâmico eu vou utilizar onde 22 pico farid um resistor de 1k ohms que é marrom preto e vermelho um resistor de 470 ohms amarelo roxo e marrom e a gente vai soldar nosso ferro de solda já está quente estanho na mão e a gente vai começar a soldagem então dos componentes vamos então começar a soldagem dos componentes iniciando aqui com o resistor de 1k ohms que é marrom preto e vermelho vai nessa parte aqui do positivo até o o próximo resistor o próximo resistor é um resistor de 470 ohms que é amarelo roxo e marrom aqui nessa parte vai o capacitor cerâmico e vamos colocar ele agora vamos começar a soldagem então é do nosso ci das perninhas começando então do número 1 2 3 4 5 é 1 2 3 4 5 6 7 8 então começando aqui ele tem uma marquinha aqui pessoal eu vou deixar lá no projetinho para vocês verem e tem uma marquinha aqui esse orifício então indica que o número 1 é do lado esquerdo de cima para baixo então a gente vai começar a soldar o número 1 aqui o número 1 o projetinho está lá é muito fácil a gente está soldando o número 2 vai nessa parte aqui vai com 6 aí o número 3 a gente vai soldar onde vai antena aqui o número 4 ele vai junto com 8 no positivo o número 5 pessoal vamos pegar ele aqui o número 5 então ele vai aqui é nessa parte aqui onde vai então o nosso piezo auxiliar não sei se vocês tem outro nome aí para chamar o número 6 então vai junto com o número 2 na entre o capacitor cerâmico de 10 picofares e o resistor de 470 ohms vai aqui o número 7 ele vai bem aqui entre o resistor de 1k e o resistor de 470 ohms e o número 8 pessoal ele vai junto com o número 4 com os fios assim é bem mais fácil de a gente estar soldando é e não é né mas então é isso aí pessoal a gente vai soldar a nossa antena bem aqui esse aqui no RH tem que ser mais aqui o nosso conectorzinho positivo e negativo positivo e negativo e a gente vai soldar agora o nosso alto-falantinho aqui nessa região beleza pessoal pronto pessoal projeto concluído vamos soldar a nossa antena aqui e a gente vai partir agora para o teste a anteninha do nosso transmissor está aqui como falei para vocês é um super um projeto muito simples e muito funcional pessoal muito simples e muito funcional já está ligado uma fonte de 8.5 volts 4.5 amperes que eu costumo fazer os meus testes o radinho já está aqui para o teste e ele já está funcionando muito fácil é a única diferença que ele não tem um capacitor variável para a gente estar regulando ele fica estático na verdade o que faz da regulagem a sintonia aqui é o tamanho da antena é não precisa de bobina nenhuma e é bom aí tem um projeto que eu vou estar disponibilizando para vocês é completo pessoal que você usa esse ci 555 é para transmissor é estéreo transmissor de fm estéreo muito bom projeto completíssimo é que eu consegui encontrar por aí que eu vou estar disponibilizando para vocês tranquilo então vamos lá aumentar o volume aqui ele já está sintonizado e aí e aí e aí e aí e aí agora a gente vai colocar o nosso auxiliar P2 como vocês puderem constatar o projeto para funcionar o mesmo é agora a gente vai colocar um P2 aqui para ver se vai funcionar legal retornei então é já com o P2 conectado lá na caixinha é ele ligado já o rádio já está sintonizado aqui pessoal o nosso transmissor de fm com o ci 555 a gente vai dar um play ali na nossa música então a música está vindo da caixinha e para o transmissor de fm e o rádio está sintonizado e agora a gente vai mexer aqui na antena e aí 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 como vocês puderam constatar o projetinho funciona de verdade é um transmissor muito simples mesmo fácil de você estar fazendo você que tem o ci 555 aí é na tua casa é pessoal se você tiver esse ci 555 você guarde ele utilize nos projetos e cuide bem para não danificar ele ou estar queimando porque ele é um ci muito bom como já falei tem diversas finalidades em eletrônica você consegue fazer de tudo com esse ci desde transmissão de rfm para transmissão de fm é quanto é utilizado em outras e outras situações porque é um bom oscilador então ele tem múltiplas aplicações você pode utilizar como falei em inúmeras aplicações então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo se inscreva no canal ative a notificação para estar recebendo vídeos novos compartilha o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixa aquele fantástico like até mais tchau tchau e aí Obrigado.